Bom, nós estamos aqui na Schroeder Fest, na Expo Schroeder, nós estamos com o José Luiz Sacumã. E ele é uma das pessoas que participou do movimento da criação da unidade do Corpo de Bombeiro de Schroeder. É um projeto, um programa recente. Qual foi a sua participação e como começou esse movimento em defesa da cidadania? Nós iniciamos o projeto em 2007, com a implantação da primeira escola de bombeiros mirins, aqui na escola Emílio da Silva. A partir deste ano, com uma turma de 32 alunos, fomos convidados por alguns empresários, juntamente com o presidente da Cias, em 2009, que era o seu Ismário Bauer, a abrirmos, fundarmos a corporação de bombeiros para a Schroeder, com a finalidade de instituirmos uma corporação efetiva. Tivemos um trabalho em 2009, 2010, aquisição de alguns equipamentos, preparo de toda a parte documental da entidade. Pleiteamos junto à Receita Federal recursos, no qual a gente acabou, acabamos agora adquirindo um caminhão, um ford cargo, está encarroçado com unidade de combate a incêndio. Estamos adquirindo mais alguns veículos, alguns bens para montarmos, pleiteando em uma ambulância. Esse é um trabalho, digamos assim, longo, que vemos há quatro anos trabalhando, praticamente cinco anos, e pretendemos aqui, até o final do ano, estarmos na estruturação da corporação aqui dentro do município de Schroeder. Foi na busca de estar melhorando a qualidade de vida do munícipe de Schroeder. Eu estou morando aqui há dez anos com a minha família, meu filho mais novo nasceu aqui, e vendo a dificuldade que tem hoje o bombeiro de Jaraguá do Sul em se locomover devido ao trânsito Para chegar até o município, nós começamos já desde 2006, 2007, esse trabalho junto com os empresários, a estruturar essa corporação. Nós queremos melhorar a qualidade de vida da população, facilitando o tempo de resposta, tanto no combate a incêndio, como na busca e salvamento, que seria o atendimento com ambulância, ou no resgate veicular aos acidentes. Nós temos hoje o apoio dos empresários, com 49 anos de emancipação política administrativa aqui do município, vemos que a cidade tem crescido, tem expandido, tanto no setor comercial, industrial, e isso vem a carretar. Os empresários têm visto a necessidade de ter essa corporação para estar trabalhando a parte de prevenção aos incêndios, aos acidentes, tal. Um trabalho que a gente vem fazendo parcerias com as escolas, com as instituições do município. Sempre valorizando, procurando valorizar o povo local, a indústria local, atender a nossa comunidade aqui. Certo. E esse trabalho iniciado, como é que foi trabalhar uma comunidade que ela está passando por um processo de mutuação, de transformação? Xereda era uma comunidade rural e agora ela vive o advento da industrialização. Não é somente nós aspiramos, convivemos com o trabalho Fabril em Jaraguá, mas Xereda própria tem um parque Fabril. Como é que está sendo montada essa questão da segurança, o trabalho de vocês, a questão da cidadania, o cidadão em primeiro lugar? Assim, a população hoje tem o anseio de ver o bombeiro estar funcionando. Eles vêm, procuram a gente, querem, estão apoiando, estão incentivando, vendo dentro desse crescimento do município na área industrial, na área comercial e na área populacional principalmente. Eles vêm dando apoio a Sacomã, está na hora de a gente ter essa corporação, conversam com os membros da nossa diretoria, com a equipe toda, vendo que há necessidade, estão incentivando, apoiando para que isso brevemente esteja a possibilidade de estar sendo atendido por aqui devido ao crescimento mesmo da população. Certo. Xereda completa 49 anos de emancipação política, né? E vocês estão presentes, né? Qual a responsabilidade de vocês para nós chegarmos, trilharmos o caminho dos 100 anos do município? Nós, como instituição de bombeiros, estamos buscando, desde agora, preparar a prevenção. Nós acreditamos que o trabalho principal do bombeiro é a prevenção e não o atendimento em si. Nós temos uma equipe hoje, com vários bombeiros formados, que trabalham, comentei antes, nas escolas, nas empresas, tudo para trabalhar a prevenção, desde o combate a incêndio, ao acidente de trânsito, ao uso de drogas. A nossa estrutura hoje é iniciada para combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar. Mas o bombeiro está se projetando para ser mais uma entidade, somar com as demais, no caminho de trabalhar a prevenção, tanto de acidentes, como o uso de drogas, ilícitas, ilícitas, já nas escolas, desde as crianças de 5 anos, no jardim, na primeira série, até a fase de formação. Temos um convênio ótimo com o Senai, parceria, que a gente faz palestra para o pessoal lá de capacitação, tanto na área de prevenção, como no combate. Estamos fazendo trabalhos com as autoescolas, pensando sempre na prevenção, e prevenir o acidente, reduzir o número de acidentes dentro da comunidade. Olha só, José, conversando com você, a gente tem um entendimento bem do trabalho articulado que vocês têm com a comunidade. Quem é José Luiz Sacomão? Sou um paranaense, muitos aqui que vêm em busca de um emprego, de uma... enfim, um conjunto para viver melhor, porque a nossa terra não tinha tanto emprego. Encontrei aqui um trabalho, sou funcionário público já há 10 anos, devido ter passado no concurso. Gostei dessa cidade, pois a minha esposa é daqui. Gostei da cidade, fui muito bem acolhido pela população xeredense, tanto de Jaraguá também. E iniciamos esse trabalho nosso com amor, com carinho, pela comunidade, pela cidade de Xereda. Eu digo assim, o Sacomão é mais uma pessoa nesse conjunto todo da família Bombeiros Voluntários de Xereda. Então tá certo, a gente agradece o seu depoimento, que servirá para ilustrar um pouco a história de Xereda, do trabalho voluntariado que inicia agora com a projeção do Corpo de Bombeiros de Xereda. Nós que agradecemos, eu, em nome da entidade, da corporação, agradeço ao seu trabalho, está vindo buscar essas informações com a gente. Estamos à disposição, portas abertas para quando precisar estar conversando, acompanhando nossos trabalhos. Queremos aqui, junto, buscar somar esforços para ter uma melhor qualidade de vida, uma cidade cresça, evolua não só no material, mas também na qualidade de vida, principalmente da população própria da comunidade aqui, da cidade. Obrigado.